Eu chego ao fim da trilha, mas está quieto, eu sou o Cristal Line. Diga-me você. Esse jogo é antes do 3, e no 3 ele estava vivo. Não, não estava. Não, não estava. Ei, Alforte. Descobre o que a Dewey está fazendo aqui. Fica próximo de Morrigan. Eu faço a minha sorte, Mestre Kenway. Sim. Pug. 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 Você gosta de Pug? Eu vou dizer uma coisa para você. Pug é um bichinho feio que dói, tá? Eu sei. Desculpa aí. Eu tenho um salsichinho e um Border Collie. Ah, é? Eu postei um vídeo falando de cães. Eu tive um... Na verdade, lá em casa, lá no Rio, a gente teve quatro. Com várias crias. Eu tenho um tempo. Não, eu sou carioca. Eu sou do Rio. Dei para Belém. Hoje eu moro em Belém. E aí, eu tive... A gente ganhou uma. Fêmea, pelo curto. Aí, depois... A gente... Ela deu cria. A gente cruzou ela com um chocolate. Ela é... Ela é Black and Tan. E aí, ela cruzou com um chocolate menor do que ela. Do... Do cara da padaria, né? Que era o... Moleque que tinha o filho do padeiro, lá da frente de casa. E... Depois... Ela teve... Na cria dela nasceram... Três pelo longo. Do nada, assim. Ninguém... Nenhum dos dois tinha pelo longo. Nasceram três pelo longo. É, tipo... Não era... Esperar. É, não. Não era de... Esperar, gente. Também é aquela história, né? Vai passando o cachorro de um pro outro, de um pro outro. A gente nunca sabe da onde veio... A ninhada, né? Aquela coisa de cachorro que não tem pedigree. É... Complicado. É, isso é chato, cara. Aí eu sei que assim, pouco depois... A gente não... Nessa... Nessa cruz a gente não... Não fez filhote. A gente não quis ficar com filhote. Aí a gente... Na verdade a gente ficou com uma fêmea... Que ninguém quis, porque ela era muito pequenininha. Que era... A... A Link... O nome da filha dela era... Aí eu não lembro... Nikita. Aí... A Nikita tinha dois irmãos... Que ficaram lá... A gente também não ia vender. Que era um preto e um marrom de pelo longo. O problema é que quando ela fez seis meses no primeiro si, os caras não perdoaram, mané. A gente não... Não reparou... Pô! Os caras passaram lá na cara, não quiseram nem saber. Aí nasceu... Aí nasceu mais uma ninhada. Aí essa ninhada... Veio com... Uma fêmea... E dois machos pelo longo. Aí a gente ficou... Aí eu fiquei com uma pelo longo. Aí quando eu vim pra Belém eu trouxe a avó e a neta. Minha irmã ficou com a... Com a mãe. No caso, né? Com a do meio. Que era a Nikita. A minha irmã criou cachorro, cara. Minha irmã... Durante vários anos. Minha irmã gosta muito de cachorro. É... É... É tipo... O bicho não pega na frente é o tempo. Não mexe... Quando mexe na ela não. É... Não O Sniper cai bem O que acontece quando um soldado dá de cara com um outro? O urso está no território, o cara está do lado e nenhum dos dois se vê Ah, mas é assim... É capaz dos dois me verem mesmo, não viro nem um pouco O urso dando a volta ali Eu vou fazer barulho Eu vou fazer barulho Eu vou fazer barulho Conquista para matar o cara estrangulado Eu sei que eu acho que era no 3 que tinha Deixei pendurado ali o maluco Ficou bonitinho como enfeite de árvore Você curte assassino? Assassins? Assassins? Acabei de fazer aquela execução que você joga o gancho com corda e... Pula do galho, né? Você deixa o maluco pendurado Me emprestado É, foi mais ou menos o que aconteceu comigo Eu já estava naquela de, pô, não vou comprar para não comprar um jogo do console velho, né? Eu lembro que quando eles lançaram, eles lançaram justamente com essa premissa. Que o Unity estava saindo para o O e ele para o 360, mas que se você quisesse jogar, teria que comprar os dois. Não sairia uma versão, como foi o caso do Black Flag, né? Que depois saiu. O Black Flag saiu uma versão para o One? Saiu, né? Black Flag saiu. Vem cá, tio, pertinho, aqui. Isso, a carroça assoviou para você. Aqui tem uma galera. Ei, eu estava aqui, tu não viu? Entrando na carroça, cego. Vem cá, tio, pertinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele é 13, eu te abençoo, meu beijo, e ele não me amará. Vá, desculpe-se! Mais um pendurado. Um, desculpe-se! Um, desculpe-se! Um, desculpe-se! Um, desculpe-se! Devemos chamar o baileiro de água para a fria. os planos rolando as coisas acontecendo a galera já marcando, querendo ver o que vai acontecer marcando encontro, marcando foto marcando beijo na boca, essas coisas todas do jogo? ah tá, o pré-jogo né mas tu não mata ele no pré-jogo o pré-jogo não deveria estar demorando eu chamei ele para o grupo, ele não entrou mandei mensagem no no zap, acho que ele também não leu não, não leu ele só leu a primeira aí depois não leu mais você mexesse aí para tentar pegar os os autógrafos aham se quiser você pode levar o jogo o autógrafo na capa, não tem problema não ahn? não era meu que tu ia pegar? porra do Nelson eu tenho uma que ele fez do Forza 6 não era assim se pode levar o que ele não fez ao torno não não é não é isso já Ai, tu pede, tu pede pro Nelson autografar a tua revista, tu é muito engraçado, ele fica com uma cara de sem jeito, uma cara de sem jeito. Não, pô, que isso, não dá ver e tal. Nossa, não tem o que fazer. Nossa, não tem o que fazer. O que é plantão, mano? É foda. Aí ele na BGS, ele tem que ter plantão certo, tem que dar tempo, toquei os aralhos logo na base, envenenei dois, os cara ficaram logo tudo maluco. O cara desceu da torre? Não, porra. O único cara que não se mexeu de onde estava era o cara que eu queria que se mexesse. Eu acho que infelizmente não tem o seu. Ah, capaz de ter. Para Pax? Para Pax? O que é que ele faz? É, o que é que ele faz? É, é o que ele faz. É, é o que ele faz. É. Mas tem um detalhe né Matheus, não é problema nenhum né, de estar numa feira e ir pra outra. Estar num lugar e vir pra BGS eu não acho empecilho nenhum, porque afinal de contas é... Entra no avião e vem né. Da Rari, mais bonitinho assim, Rari, olha Rari Rari. Olha, pode até ser que dinheiro seja problema, afinal de contas é dinheiro em qualquer lugar do mundo né. Oi tio, que benção. Não é algo que... Não, não é assim. Não é algo só porque eles fizeram jogo, eles estão nadando em dinheiro. Mas... De repente eles estão com uma grana aí. ... ... ... ... ... Não é muito caso nessa área não, tu sabe né? Nessa área, as vezes o que vale mais é a capacidade de produzir Ah, lá está ele. Adeu Ale Ah, lá tá ele. Sim. Ah, lá. Mãe, ae. Ah, lá. Nessa área, sabe que aqui é muito bom? Ah, lá. Nessa área, a gente não quer mudar o cara. É, deu a ler. Ficou ruim pra ser. Ah, alguém foi... Ih, já era pro navio dele. Duas morteradas e ele caiu. A Dewali aportou o seu navio! Uma taxa da morte. Está salvando a tripulação. Não. Está montando a última resistência. Não vamos desapontar. Entrou alguém, está assistindo, mas eu não sei quem é. Segue o Shea. Tentarei pegá-lo por trás. 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 O que é isso? Não. Ah, não vou pegar não. Vou esperar sair o jogo completo. Eu já... Eu já comprei o jogo, então... Pegar demo eu só vou ficar na vontade, sabe? Aquela coisa tipo... Ah! Ah! Os sussurros são assustadores nesse jogo. Onde está o seu pão de casa? Grau, médicos, sensuário. Devo ter causado tumulto e tanto para os dois virem atrás de mim. O que é o seu pão de casa? O que é o seu pão de casa? Eu te vi com o teu pai. Vem, vem! Morrerás como um traidor? Morrerei como? Você não sabe nem onde eu estou. Morrerás como um traidor. Vem, vem! É rápido, garoto. Mas não muito esperto. Vem, vem! É, cara. Tem coisas que não valem mesmo a pena você ficar... Curtindo antes, entendeu? É que de repente vocês... Morrerás como um traidor. É... O Edmon... Todo mundo quer conversar com ele. O que ela fez naquele cabelo? O cabelo dela é tão bonito, tão natural, purinho o cabelo dela. Detalhe, o cabelo dela nunca teve química nenhuma. Ah, porque ela tava afim, né? Morre, morre, morre! Ah, porra! Ah, não, não, não! Ah, não, não! Correrás como um traidor! Corre, Adoale! Corre, porque quanto mais você correr, mais eu recupero a vida. Já matei tanta gente aqui, tá tudo... Você sabe se um soldadinho tem pra atrapalhar nossa próxima luta. Morrerás como um traidor! Mesmo, né? Por que que não te dão uns tiros? Vem, vem! Pronto, dois tiraços e morreu. Baba aí seu sangue, velho! Quem tá vindo? Hello! Oh! Ouças pedir perdão, criança. O inferno é cheio de traidores como tu. Para lá irei com orgulho, sabendo que fiz o correto. Não importa. Aqueles já têm o que precisa. Eu matarei todos os homens que o defendem, se for preciso. Eu posso deixar que tenha sucesso. Tu... Te tornaste... Um monstro cheio. Pode ser que sim. Vem! Acontece, cara. Uma lenda morre e outra nasce. Desde o final, a guerra ainda não terminou. Mas os franceses perderam o ímpeto nas colônias. Mas os franceses perderam o ímpeto nas colônias. Agora os templários podem se focar completamente nos assassinos. Eles ainda têm centenas de homens em Nova York. Vejamos que papel cheio desempenhará. E a sua volta, para a jornada não, não. Não vai ver as outras que estão se focar. A sua volta não vai descoberta-se. E a sua volta vai levar. A sua volta vai levar. Se eu tenho mais tempo para o número de anos de reserva, Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá. Se eu tenho mais tempo para a sua volta. Não, eu tenho mais tempo para viajar. E a sua volta vai levar. Estamos reunindo embarcações e mantimentos, mas é difícil sem um destino específico. Os meus homens podem ajudar. Tenho o suficiente para uma tripulação também. Tem que ir bem vestido nessa feira, né? O grupo encontrou um jeito de reproduzir o experimento do mestre Franklin. Descobriremos o próximo local dos precursores. E tens confiança de que conseguirás? Sou uma boa observadora, mentor. O dispositivo estará pronto logo. Muito bem. Mantenha-me informado. Ainda falta descobrir o esconderijo da Hope. E a maioria dos criminosos de Nova York trabalha para ela. Melhor achar o grão-mestre. Lugar grande, gente, pra cacete. O que acontecer é importante reparação? Ou não, está? Estão aprendendo o trabalho em inglês por alguma forma? Se generous世界. Você quer ver se for 찰� flying Vamos lá. Eu chego em São Paulo no dia 6. Eu vou fazer uma boa linha aqui. É porque assim, como eu vou com a minha mulher... É, como eu vou com a minha mulher, se eu fosse só para a BGS... Espera para ver minha esposa! Ela não iria fazer nada, não iria passear, não iria dar um oi. Entendeu? Rápido, moleque. Pronto, mata o cara, muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morri, pô. Cadê minha arma? Let's... Let's it be known that Richard Patrick Willfully and repeatedly commit the crime Of sleeping in on the large day. The crime of not diligating... There we go. It's all got to be moved. Ah. o que é que não vale ah tá entendido o 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 Porra! Pelo amor de Deus, o jogo facilita, né? Eu vou fazer o seguinte, vocês querem? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, o juiz 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 de Deus. O juiz de Deus, o juiz de Deus. Se você não tem um suelo, só deixa eu me pegar os perversos, por favor. Você não pode fazer isso. Guards! Guards! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 tem isso né isso aqui é ruim Você tem que descer o fio. A gente tem que descer. A gente tem que descer o seu poupetite. Você tem que descer o seu poupetite? Você não se escuta. É isso aqui? De nada? Hoje aí eu não esqueça o que você tem. Transcrição e Legendas por Query O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?